O cara fugiu da polícia, Xuxu! O cara fugiu? Fugiu! Caralho, mãe! Então tá fozinho! Xuxu! O cara tá batendo no policial, Xuxu! Chega uma polícia! Não, Xuxu! Não vai lá! Que louco! Fica aqui! Fica aqui! Não se mete! Não se mete! Guilherme, volta! Guilherme, volta! Xuxu! Xuxu! Olá, galerinha de Tobi! Mais um Janame Cover no ar pra vocês! E hoje é dia da gente fazer uma mini reforminha ali na mesa da cozinha do Motorhome. Na verdade, eu não sei se vocês lembram, mas um dos últimos episódios a gente tava fazendo os estofados ali daquele sofazinho. E ficou faltando pra um, lembra? Que ficou faltando uma almofadinha que tinha acabado o tecido. Pois é, a gente foi em várias lojas pra tentar encontrar aquele mesmo tecido. E a gente não tava encontrando em lugar nenhum. E aí, finalmente, a gente encontrou aqui em Albuquerque, numa loja que se chama Joanne. E falando nisso, a gente tá nessa cidade que eu falei pra vocês, Albuquerque, que fica no New Mexico. Eu postei algumas fotos no meu Instagram aqui de New Mexico e algumas pessoas pensaram que fica no México, mas não fica. Inclusive, se você ainda não me segue no Instagram, segue lá, arroba Janameik. E segue o perfil do Partiu Alasca também, que é muito lindo. Tem muitas fotos lindas que a gente posta lá quase todos os dias. Acho que todos os dias a gente posta lá. Vou deixar passando pra vocês agora um videozinho com algumas imagens lindas que a gente gravou por aqui. Solta a vinheta! 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 Tchau, tchau. 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 Aqui, ó, nesse armário, a gente vai pintar de vermelho hoje, vai ficar o cantinho do café aqui em cima, vai ficar a cafeteira, as canecas tudo ali e vai ficar lindo com o chuchô vermelho ali embaixo, ó. E colocar o tecido nessa almofada que ficou faltando, ó. Ela tá sem capa. Não sei se quando vocês verem isso, vocês vão achar que isso é arrumação, mas eu juro que é, gente. Porque, sério, tava feio o negócio, viu? Ah, tô super vendo. Tá bonitinho, vai. Tá tudo analisado, a gente jogou tudo fora o que tinha que jogar fora, agora só tá os nossos equipamentos mesmo, ferramenta do Gui, o drone lá atrás, coisas de luz, de som, papel gênico porque a gente comprou um saco muito grande e não cabe no banheiro. Que aqui tem muita rabo pra limpar nesse motorhome, né? Olha só, gente, tava tudo cheio de bagunça aqui no chão, não tem mais nada. Que lindo. Pra variar, a gente ficou fazendo faxina aqui no motorhome, ficou arrumando tudo porque tava uma zona cheia de coisa pra jogar fora que a gente tava acumulando. E aí aconteceu o quê? Passou várias horas e agora já tá super tarde, não rola mais pintar hoje porque se a gente começar a pintar, não vai secar, tem que deixar a janela aberta e já tá super tarde, já passou da meia-noite. Então a gente vai pintar só amanhã, vou ter que dividir esse vídeo em dois, duas partes, o próximo vídeo vai ser pintando essa partezinha aqui do sofazinho. Só que pra aproveitar esse tempo, pra não perder esse vídeo também, a gente vai fazer uma coisa que tava pra fazer faz tempo e a gente tava só enrolando. A geladeira, ela tem um material meio liso, assim, uma coisa meio... sabe com aquele tipo de textura quando você fica colocando a mão e fica cheia de marca? Pois é, tava um pouco incomodada com isso. E aí que surgiu essa ideia aqui, ó, que ele é pra você escrever com giz. A gente tava procurando em vários Walmart, eu tava procurando até em outras lojas, só que tava mais caro, então eu não comprei. E o nosso amigo Toninho deu de presente pra gente. O Toninho e a Jane é um outro casal que tá viajando aqui pelos Estados Unidos de motorhome. Muito obrigada, um beijo pra vocês. Quem quiser acompanhar o trabalho deles, procura no Facebook, no YouTube, eles têm site, é Rodando Pelas Américas. E eles também prestam consultoria pra quem tiver dúvidas sobre como faz pra viajar de motorhome, como faz pra comprar, várias coisas que vocês sempre perguntam pra gente. Eles trabalham com isso, então vocês podem tirar todas as dúvidas com eles. Vou deixar o link no box de informações. Bora! Vamos ver a geladeira. Você vai ter que tirar a peça ou não? O Gui ia tirar aquela parte preta ali, ó, pra gente colocar o contate. Só que não dá porque ele bate ali no teto e aí não sai. E tirar a porta da geladeira é uma outra. Não, Deus o livre, sério, não vou tirar nada. O cara não tá obedecendo ele. É retardado, cara. Não é retardado, tá drogado? Não, se fossem retardado, o policial já tinha percebido, já tinha parado. Quem é que tá com essa coisa vermelha nele? É o policial. Olha, o cara não obedece a ele, Juju. A gente tava aqui de boa, fazendo o nosso contact, e de repente a gente começou a ouvir a polícia gritar move, move, move. O cara fugiu da polícia, Juju. O cara fugiu? Fugiu. Caralho, mano, o policial tá sozinho. O cara tá batendo no policial, Juju. O cara tá batendo no policial, Juju. O cara tá batendo no policial, Juju. Temos um herói nesse motorhome, meu Deus. O cara tá batendo no policial. 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 o chuchu nunca vinha assim tão de perto, ainda aqui em Albuquerque, bem na cidade do Breaking Bad. Ele tava se batendo no outro, o cara tava batendo no policial. Ele tava batendo no policial, o policial tá machucado, tá tudo roxo. O cara saiu correndo e ao invés do policial atirar, o policial correu atrás dele. Ele tava com arma de laser, de choque. É então, mas ele atirou no cara. Não atirou. O cara caiu no chão. Eu vi aqui na janelinha da cozinha, ó. O cara correu. Quando o cara correu, o policial atirou o negócio. Só que era um negócio líquido. Não sei o que que era. Caiu uma água no chão. E na hora que o policial atirou, ele caiu no chão. Porque senão ele não tinha conseguido pegar, entendeu? O cara teria fugido. Ai, que medo. Eu saí naquela hora que o Noia tava batendo no policial. O que você fez? O policial tava tentando imobilizar, ele não tava conseguindo. O cara conseguiu tirar a arma dele e a lanterra derrubou. Ele tava se batendo, ele tava se espancando, vocês viram? E aí eu ajudei o policial a derrubar o cara. Na hora que eu saí do carro, eu ajudei o policial a derrubar o cara. Começou a juntar um monte de gente pra ajudar. Mas tava todo mundo só cagando, olhando assim em volta. Aí eu ajudei o policial, aí juntou uma galera e aí a gente mobilizou o cara lá. Xuxa, se não fosse por você, o policial tava apanhando até agora. É, ele ia conseguir ser do otário, mas ele ia se machucar mais, né? Meu Deus do céu. Acho que eu mereço um green card aí, hein, Xuxa? Acho que tu tá merecendo, hein, Xuxa? Hein, Trump? Acho que eu tô merecendo um green card aí, hein, Trump? Olha a quantidade de policial que tem aqui fora. Se liga, parece uma cena de filme, mano. Isso é assaio. Eu vou parar de filmar que daqui a pouco vai vir um policial aqui. Dá uma arminha de choque em mim. Onde você vai? Olha a cara do cidadão. Ai, agora vamos fingir que nada aconteceu e vamos terminar essa geladeira logo. Ficou bom, hein? Além de acabar com o creme em Albuquerque, eu ainda acabo com as bolhas na geladeira. E a Jana só olha. Ei, não é bem assim não. Trata de fazer um desenho bem bonito aí. Vamos ver se funcionou, eu tô muito animada. Ai, Xuxu, que bonitinho! Era pra ser o planeta? Uhum. A Jana é antépida da teoria da terra plana. O problema é que tem que colocar legenda em todos os meus desenhos. Porque não dá pra entender o que que é. O que você tá fazendo? Ih, vamos colocar esses imãzinhos lindos, ó. Vamos colocar Toscom. Dupla face! O Gui comprou uma fita magnética que ele acabou de jogar no lixo porque não funcionou. Pagamos caro, compramos uma fita grande porque a nossa geladeira não é magnética. É. Falaram pra mim que é uma fita que você vai lá, ela tem uma cola atrás, você colaria aqui. E coloca o imã em cima. E coloca o imã em cima. E coloca o imã em cima. Só que a cola dela tá uma porcaria, não gruda. E não é que não gruda nesse material, não, não gruda em lugar nenhum. Não gruda na parede, não gruda na madeira, não gruda na televisão. E ele não gruda no metal. Olha que bosta! Ou seja, não funciona. Não serve pra nada isso aqui. Olha isso aqui, por exemplo, é um imã, ó. Ele gruda também. É, ó. Olha isso aqui. Não gruda em lugar nenhum. Então essa dica que vocês deram é furada, roubada, ou isso aqui é muito leite. Não, acho que esse aqui não funciona. Esse aqui deve estar estragado, deve estar velho. É, a gente deve ter comprado alguma coisa velha estragada. E esse papelzinho aqui, gente. Better Call Saul! Better Call Saul! Olha ali que gente, a gente comprou vários ferros ali que bonitinho do Better Call Saul. A gente comprou um motorhome e do Breaking Bad. A gente comprou um motorhome e do Park Mad. Sentiram na porta e tudo com sangue. Que bonitinho. Esse é o Jesse, mas eu achei bem bosta o Jesse. E eu comprei a Dama de Copos também, ó. E eles todos tão pegando carona com o Jesse. Música Gente, esse vídeo merece um like só pela emoção. Hoje você clicou nesse vídeo achando que ia ver só mais um vídeo. Mais um episódio de anime cover. Mais um episódio de reforma de motorhome. E de repente tinha crimes e armas e tiroteios e polícias. Bandidos, muitos bandidos. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo. Se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito. Se inscreve lá no canal dessa belezinha que agora, além de youtuber e marceneiro, agora ele é um ajudante da polícia. Cega a gente nas outras redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook. Tudo tá aqui embaixo no box de informações. Todos os links pra vocês. Tá bom, seus lindos? Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E o próximo vídeo já vai se pintando aqui que a gente não pintou hoje, tá bom? Desculpa. É que a gente tinha muitos crimes pra desvendar. Beijo. Tchau.